É isso aí, pessoal! Domingo, 16 de outubro de 2016. Estou aqui em Santos, como vocês podem ver aqui no bairro do Valongo, onde nós temos aqui a estação, a antiga estação da São Paulo Railway, também a igreja de Santo Antônio do Valongo, uma das mais antigas de Santos, e o Museu Pelé, que hoje, que no passado, claro, foi a intendência, que era como era chamada a Prefeitura de Santos, depois ficou em ruínas um bom tempo, as pessoas lembram. Estou aqui porque está acontecendo o Festival Internacional da Imagem de Santos, exatamente. São fotos, são palestras e tudo mais, e aqui há várias exposições voltadas aos fotógrafos profissionais e amadores e tudo mais. São várias exposições, palestras acontecendo, que aconteceram nesta semana, desde o dia 12 de outubro. Uma dessas exposições trata-se da fotografia que é feita por celular, chamada de mob-grafia. Mob porque vem de mobile, né? De mobile, e fotografia. E, especialmente em Santos, como o Santista fala tu, né? Ao invés do pronome de tratamento, você, que as pessoas podem usar. Em Santos, as pessoas usam o pronome de, ao invés de falar você, fala tu, mas conjugando como se fosse você, então tu vai, tu foi, tu viu. Então, nada mais justo que em Santos, o... Foi apelidado aqui de tu-mob-grafia, porque tem a ver com o tu, o nosso tu. Então, aqui temos o cenário que eu já mostrei em vários vídeos, como vocês já conhecem. E, no Museu Pelé, tem a exposição da tu-mob-grafia. Então, vamos dar uma olhadinha lá, no Museu Pelé? E hoje, excepcionalmente, temos uma entrada aqui, olha. Uma entrada por essa porta, eu nunca entrei por aqui. E, vamos dar uma olhada lá na exposição, vamos lá. Entrando no Museu Pelé, só que numa área própria de exposições. Vamos dar uma olhadinha. Aqui tem equipamentos, justamente ligados à fotografia. E aqui temos a exposição tu-mob-grafia, que são fotos feitas por celular, de várias pessoas artistas, de fotógrafos profissionais e amadores. Olha aqui, Samir Salomão. E é uma exposição bastante interessante. Fabiano Inácio, que está colocada em cubos pendurados aqui. Olha aqui também, do Samir. Márcia Mendes. Aqui temos o Paulo Nakai. É bem interessante essa disposição das fotos, né? Em cubos pendurados. Ilsa Joaquim. Para vocês terem uma ideia aqui, vamos ver todos os fotógrafos que temos aqui. César Cunha. Aqui temos... Aqui temos... Fernanda Arco Verde. Regina Vázquez. Enfim, são fotos que as pessoas tiraram com seus celulares. Fabiano Inácio. Aqui. Então tudo é interativo, porque inclusive tem um código aqui, ó. Que é o QR Code, para as pessoas poderem acessar e terem mais informações sobre as fotos. Então olha que legal. A disposição das fotos. Fazer um... No alto aqui, para vocês terem uma ideia. Né? Então, aproveitando aqui esse espaço, que ao lado funciona o... Tem um acervo propriamente dito do Pelé, que é no prédio ao lado, que vocês veem lá de fora. São dois prédios, né? E temos outras fotos aqui também. Todas tiradas com celular. Todas tiradas com dispositivos móveis. Móveli. Então, uma série de ações também. Tem atrações musicais e em vários lugares onde está sendo feita aí a exposição. Vamos sair pela frente do Museu Pelé? E... O Museu Pelé? Ó, aqui temos uma lanchonete no interior. Tomar aquele cafezinho expresso. Temos uma loja temática com tudo a ver com o Pelé e com futebol. Camiseta do Cosmos, onde o Pelé jogou e tudo mais. E ali é o acervo propriamente dito do Museu Pelé. Ali você tem o acesso. Ali tem a cobrança de ingresso. Nas demais áreas, normalmente não tem. Então, é bem interessante aqui o prédio do Museu Pelé. Vamos dar uma olhada, sair pela frente, né? E também tem outros lugares onde estão sendo feitas as exposições fotográficas. Palestras também. Workshops a respeito de fotografias. Essas exposições, devido ao sucesso, elas vão permanecer mesmo após este Festival Internacional da Imagem Santos, que tem uma programação, olha aqui, uma programação bem grande, desde o dia 12 de outubro, e se encerra na data de hoje, dia 16, onde tem lançamento de workshops, de resultados, né? Então, são vários eventos que acontecem aqui. Aqui é a Rua do Comércio, que é um lugar ótimo para fotos. E, enfim, é muito interessante porque fotografia impressa do celular é uma coisa que as pessoas esquecem de fazer, né? E, às vezes, perde-se até arquivos digitais, um pendrive inteiro e tudo mais, porque a pessoa não revelou as fotos, né? Então, é uma experiência interessante. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do Valongo, aqui, o Museu Pelé, neste domingo. Olha que legal. Deixaram as luzes acesas e isso dá um efeito bem bacana nas fotografias. Até mesmo essas casas que são, vamos dizer assim, que estão em estado precário, acabam sendo motivos para uma boa fotografia, né? E há artes nas paredes dessas ruas, dessas casas. Existe um incentivo da Prefeitura de Santos já há vários anos para a reforma e conservação desses imóveis. Então, não é uma coisa assim, já vem de muitos anos justamente para valorizar esta região e fazer com que as pessoas venham conhecer, venham frequentar esses lugares, muitos lugares aqui públicos, como a Casa da Frontaria Azulejada, que nós vamos ali agora. Esse ônibus aqui é uma linha Conheça Santos, que as pessoas embarcam lá na Praia do Gonzaga e vêm até aqui conhecer. Olha aqui, ó. Valongo, fotos e tudo mais. Então, é importante que exista esse tipo de ação aqui. Vamos entrar na Casa da Frontaria Azulejada, que é da Prefeitura de Santos, é do povo de Santos, né? Então, você tem acesso aqui bem legal. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui, olha só. Temos exposições também aqui de fotos. Eu já vim aqui, né? Vocês lembram que eu, no dia do Festival do Café, eu já estive aqui. Mas o que legal é isso. Essa casa aqui, aparentemente, está aí, vamos dizer assim, em ruínas, mas na verdade é algo que foi deixado assim. Claro que com as condições de segurança, mas é algo que foi deixado assim para que as pessoas pudessem ter essa experiência de entrar no lugar, tirar fotos, porque são fotos incríveis que se obtêm aqui na Casa da Frontaria Azulejada. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho de fotografia neste domingo 16 de outubro de 2016. Valeu, grande abraço e até a próxima.